Esse palpite aí pelo reforço da parte da tarde, né, que a gente tá esperando aí, e espero aí que saia aqueles bichos aí que a gente sabe que tá enroscado, que já tem, vai fazer um mês já, né, tamo no aguardo dele aí, e é o que pode vir mesmo, né, mas vamos aí, ó, mas não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E sem pressa, vamos lá então para o palpite do dia, para a federal, tá? Vou ficar com elefante, tá? Elefante, borboleta, palpite forte, carneiro, tá? E a vaquinha, tá bom? A vaquinha é um dos palpites aí que a gente pode tá dedicando aí também, né, pra federal, tá bom? Esperamos que todos aí consigam obter o resultado necessário, tá? E fiquem até logo mais!